Hoje eu vou fazer mais uma maquiagem super fácil, rápida e com poucos produtos pra você ver que você não precisa ter muita coisa em casa pra se maquiar. Hoje eu vou fazer uma maquiagem completa, eu não sei se ela vai ficar mais natural, mais pro dia ou se ela vai ficar um pouco mais pesada, vamos descobrir isso ao longo do vídeo. Porém, eu vou fazer ela inteira com esse kit de contorno da Oceane, do Alê de Souza. Essa paleta, a princípio, né, porque a gente vai mudar um pouco o uso de alguns produtos, ela tem um corretivo, que é esse tom meio amarelado, um iluminador em pó, que é bem bonito esse iluminador, eu gosto bastante de usar ele. Aí ela tem dois tons de contornos cremosos, um que é um pouco mais escuro e o outro que é um pouco mais claro. Aí ela tem um contorno em pó, que tá no mesmo tom aí do contorno cremoso um pouco mais claro, e ela tem esse duo de sobrancelha em pó também. Pra falar que eu não vou usar mais nenhum produto, eu vou ter que usar uma máscara de cílios, né, porque não tem como tirar daí uma máscara de cílios. Então vamos lá, eu já limpei, tonifiquei, hidratei minha pele, mas eu vou passar agora mais esse óleo de jojoba, natural da WMF, pra hidratar um pouco mais ainda minha pele e deixar ela com aquele brilho, aquele vício bonito, sabe? Então eu pinguei duas gotinhas aqui na minha mão e eu vou passar no rosto, principalmente nas áreas que eu sei que eu fico mais secada. Como nessa paleta não tem base, né, obviamente, e eu vou trabalhar com um corretivo que é bem mais claro que o tom da minha pele, então eu vou usar o óleo vegetal de jojoba pra tentar já dar uma igualada aqui na minha pele, e deixar ela com um vício mais bonito pra tirar um pouco a necessidade de passar muito o corretivo no meu rosto. E sempre que eu passo algum hidratante, algum óleo, eu faço esse movimento aqui, ó, com as minhas sobrancelhas. Isso, inclusive, é uma ótima dica pra quem tem pálpebras caídas, porque você dá uma levantada aí no seu olhar já, ó, dá uma boa diferença só de você fazer assim, ó. Esse movimento aqui também é legal, ó, você faz uma drenagenzinha aqui embaixo dos seus olhos, também ajuda a dar uma desinchada. Ok, então vamos começar, vou pegar primeiro o corretivo, né, que é esse cremoso aqui. Esse corretivo, ele é muito amarelado quando eu vou usar em mim, e só ele, eu tenho que tomar um pouco de cuidado pra não ficar muito esquisito ou muito claro. Eu vou começar aplicando bem pouquinho, eu sempre começo aqui, ó, do cantinho interno aqui, né, das olheiras, que é onde eu tenho mais olheira, onde todo mundo normalmente tem mais olheira, e onde eu tenho aqui essa pequena profundidade que causa essa sensação de inchada. Então eu sempre começo aplicando por aqui, e aí daí eu vou espalhando aqui pra debaixo dos olhos e pro resto da olheira. E aí eu vou aproveitar e vou passar aqui já em cima, na minha pálpebra, porque eu vou usar ele no lugar do primer hoje, apesar de eu não gostar muito, mas é a proposta da maquiagem, né, a gente não usar mais nenhum produto, então eu já vou trazer ele aqui pra cima, que com isso eu vou tanto uniformizar, né, aqui a cor da minha pele, quanto eu já queria aqui uma basezinha cremosa, que vai ser onde a minha sombra vai grudar. Aí agora eu vou pegar ainda o corretivo, peguei a minha esponjinha e passei... Dá pra ver? Isso aqui é super pouco, tá? Porque a esponja já estava suja. E agora eu vou trazer aqui, ó, um pouco do resto da minha pele, bem esfumando, só pra gente ter uma uniformizada. Essa pele claramente não vai ficar, né, uma pele pesada e nem aquela coisa que você não consegue ver nem as pintas que você tem por debaixo da maquiagem, é uma pele leve. Então eu fiz aqui só a metade pra dar pra ver a diferença, né, que é bem pouquinha. Então realmente só dá mais uma disfarçada aqui na olheira e uma levantadinha no olhar, porque a gente tá usando um tom mais claro. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aí eu já tô aproveitando e fazendo o quê? Tô colocando um pouco mais esse corretivo aqui em cima, no arco do cupido, aqui nessa tabrinha que eu tenho no queixo, no meu cantinho interno e no meu cantinho externo do olho, já pra dar uma iluminada e abrir um pouco o meu olhar. Tá, feito isso, agora a gente vai partir pros olhos. Eu vou começar pegando o iluminador que tem aqui na paleta e vou passar aqui no começo da minha pálpebra até o meiozinho, mais ou menos, só pra criar uma base. Daí já eu vou aproveitar e já vou colocar ele também aqui no meu cantinho interno do olho pra dar uma iluminada. A Bela não tá querendo colaborar hoje. Agora eu vou pegar o tom mais claro que a gente tem aqui no duo de sobrancelha. Ele, esse aqui é o outro, o outro, ai meu Deus, esquece o nome, contorno em pó. Então se comparado com o outro, ele não é tão avermelhado. E vou começar aqui no cantinho externo, aplicando, e vou trazer ele aqui pro meu côncavo pra dar uma sombrinha, dar uma contornada aqui no meu olho. Então agora eu vou pegar aquele tom em pó do contorno, que é o tom mais avermelhado, esse aqui. E eu vou passar ele aqui um pouco mais no meio da minha pálpebra, pra ele criar essa transição entre o iluminador e esse outro tom marrom que eu passei agora. Agora eu vou pegar de novo aquele tom do duo de sobrancelha, mais claro. Com um lápis, um lápis não, um pincel com uma pontinha um pouquinho mais firme, eu vou passar embaixo aqui na minha pálpebra inferior, tô passando nela inteira, mas eu sempre começo aqui do final, que normalmente a cor fica mais intensa, né? E depois eu trago aqui pro comecinho. E daí eu vou pegando aqui, ó, e vou trazendo pra cima, pra gente dar aquela levantada no olhar. Aí agora ainda com esse pincel um pouco... Nossa, eu mostrei a bunda do pincel, como se fosse adiantar alguma coisa. Com esse pincel um pouquinho, com a ponta um pouquinho mais durinha, eu vou pegar a cor mais escura aqui do duo de sobrancelha. Essa cor eu vou colocar aqui no cantinho externo do meu olho, vou puxar aqui um pouquinho pra baixo, vou fazer isso pra dar mais uma levantada no meu olhar. Eu tô fazendo quase como se fosse um gatinho, mas com a sombra. E aí eu vou aproveitar, vou trazer essa sombra também aqui em cima na raiz dos cílios, pra também já dar uma sensação maior de volume nos cílios. Aqui, inclusive, se você quiser criar um delineado, você pega o seu pincel, ou rifa uma água termal nele, ou uma água normal, e aí você deixa a sua sombra líquida e você consegue usar ela como um delineador mesmo também. Agora eu vou passar muita máscara pra cílios, vou usar a minha colossal da Maybelline, nem vou mostrar direito porque ela está imunda. Ok, agora vamos para o resto da pele. Vou de novo pegar o iluminador aqui da paleta, e agora eu vou realmente usá-lo como um iluminador. Então eu vou aplicar aqui na maçã do rosto. Eu trouxe um pouquinho aqui já pra debaixo do olho, porque como a gente não vai usar pó, então eu vou usar esse pó que eu tenho como pó pra dar uma selada na maquiagem. Aí agora eu vou pegar o contorno em pó, e eu vou aplicar aqui realmente como se ele fosse um contorno, porque a gente também não vai ter blush. Então eu começo aqui ó, da orelha, e vou trazendo pra baixo, mas tô enxergando. E aí eu vou trazer o que sobrar aqui no pincel, um pouco mais aqui ó, pra maçã do rosto, porque a gente não tem blush, né? Então é isso que a gente vai usar. E eu vou passar um pouquinho aqui ó, na testa. Tá, aí agora a gente não tem batom, né gente? Então a gente vai pegar o contorno cremoso, um dedo mesmo, e a gente vai usar isso aqui no lugar do batom. Então a gente vai dar uma sujadinha aqui na boca. Peguei um pouco do mais escuro também, e depois eu coloquei um pouco do iluminador em pó em cima, pra dar um brilhinho. E agora a gente vai arrumar a sobrancelha. Eu vou usar o próprio duo de sobrancelha, né? Pra arrumar a sobrancelha, eu vou pegar a primeira cor mais clara. Peguei um pincel chanfradinho, que me dá um pouco mais de precisão. Eu normalmente não gosto de corrigir a sobrancelha com pó, porque eu tenho a impressão que o pó ele vai meio que dando uma desmanchada ao longo do dia. Mas como a proposta é a gente usar só a que a gente tem aqui à disposição, então vai ter que ser com isso mesmo. E aí depois eu dou uma penteada. Não vou fazer a sobrancelha muito marcada, porque por incrível que pareça eu consegui fazer essa maquiagem bem naturalzinha, né? Então vamos seguir a proposta dela também na sobrancelha. Bom, é isso. Acabamos. Achei que a maquiagem ficou bem naturalzinha, bem bonita. Gostei. Acho que eu vou usar mais vezes, inclusive. Foi rapidinho. Você precisou só dessa paletinha pra fazer. Óbvio que se você não tiver em casa, você pode adaptar, usar outras coisas que você tem. Mas a ideia é mostrar que dá sim pra você fazer uma maquiagem completa com pouca coisa. Só um pouquinho de criatividade e você saber usar os produtos de uma forma diferente já dá uma bela diferença aí na sua maquiagem. E não deixa de se inscrever aqui no meu canal, que eu estou quase conseguindo ser inscrito. Eu sei que é pouca coisa, mas eu estou muito feliz que tem 100 pessoas que me assistem, que não me conhecem. Então eu fico muito feliz. Então não deixe de dar aí o seu joinha e nem se inscrever aqui no meu canal e a gente se vê daqui a pouco.